Salve galera, Douglas Blunt e nada com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje é um dia muito animado, tá galera, a gente recebeu a notícia aí que vai vir um novo bunker aí Eu já tinha confirmado, tá galera, que ia vir um novo bunker em outros vídeos Eu tinha até uma teoria, eu não falei que era o banco bravo, tá galera, não tinha nem ideia assim que ia vir um bunker bravo Mas eu já tinha criado uma teoria pra ele, tá, porque ele tá parado lá, não tem nada Eu já tinha falado que talvez ali os zumbis de lá fossem muito perigosos, tá E os soldados quando saíram de lá decidiram destruir tudo aquilo ali Pra ninguém poder entrar lá, tá, porque é muito perigoso Eu já tinha criado uma teoria mais ou menos isso, assim, dentro da minha cabeça, tá Que eles fizeram aquilo de propósito, não deixaram a gente entrar, porque é uma área muito perigosa E realmente é isso, tá galera, realmente é isso, tá Eu vou colocar o trailer aí já pra vocês ficarem aí no clima Até o que eu acho que vocês já devem ter visto em alguns vídeos Mas neste vídeo aqui eu vou fazer a minha análise, tá Por isso que demorou um pouquinho, tá galera, então assista o trailer aí E este vídeo ele foi postado aqui na página do Facebook, ó Vou ler aqui para vocês a legenda, tá Ó, decidimos dedicar a sessão de hoje a outra coisa importante da terceira temporada Bunker Bravo, sim, você acertou Não será um novo piso para o bunker existente Mas um novo bunker de três andares Este local será focado em jogar por um tempo Há novos monstros, mas o fundo da radiação de luz Não se esqueça de se tocar armas para uma jornada por lá A exploração do Bunker Bravo promete ser bastante desafiadora, tá galera Ó, nesse trailer aí que a gente viu Tem uma espécie ali de um... Aqui, ó Esse magrela ali, né Todo radioativo com... Mano, vai ser muito louco A gente vai ter que usar máscaras Com certeza eu estou cheio de máscaras guardadas, tá Esse boss aqui que a gente está vendo Não sei se vai ser um boss Parece um frenético Bem frenético, né Com certeza ali a gente vai ter que usar as máscaras de gases, tá galera Eu já aconselhei que você guarde Pois vai ser um... Bem radioativo lá, né E eu não creio que... E tem esse computador também, tá galera Que pode ver que ele... Eu creio que a gente vai consertar esse computador E as peças do ATV Eu não sei se... Provavelmente vai ser o mesmo esquema de caixas aí do Bunker Alpha, tá Mas eu ainda estou meio assim dos andares Por exemplo, a gente vai precisar de peças para abrir o andar Ou se vai estar tudo liberado Andar 1, 2 ou 3 Ou se a gente vai precisar montar esses andares Por exemplo, colocar algumas peças ali Não sei se vai vir... Se viram as peças do ATV aí Provavelmente vai ser bem difícil aí Que nem foi no começo aí da moto, tá E se vai ter também um esquema aí de... Por exemplo, especialista Ou algum tipo de... De coisa assim, disquete Alguma coisa... De que você precise ir no Pantano buscar Ou... Eu acredito que vai... Vai ter um especialista com disquete, né Eu acredito que vai ter alguma coisa ali parecida Que a gente tem que matar, matar, matar os zumbis ali, tá E conseguir essa recompensa para lá buscar uma caixa infectada Ou do tipo assim, parecido com o Bunker Alpha, tá Mas só que bem mais difícil, tá Esse computador aí E o cartão também, né A gente tem que tomar cuidado Se você tem algum item, que nem nos vídeos que eu falei Para a gente guardar os itens lá no Bunker Remove esses itens de lá, galera Se tem alguma coisa lá no Bunker B Tira de lá, leva para a sua base Leva para o Bunker Alpha Não arrisca, tá Eles provavelmente vão avisar aí Que vai ter... Vai precisar remover as coisas de lá Pois vai ter uma atualização lá, né Mas... Talvez eles não façam E talvez possa dar problema com isso, tá Pode sumir, mais para frente eles Então... Já evita Vai lá, remova tudo de lá Eu mesmo vou fazer isso Tem bastante coisa lá Eu vou tirar todos os armários Tá tudo cheio, tá, galera Então eu vou retirar tudo aquilo de lá Essa atualização aí Pelo que eu creio, ó Que vai vir agora do Setor 7, né Setor 7 Essa daí são... Como vai vir do Setor 7 aí Não vai ter nem evento assim Para a gente poder estar fazendo Eu creio que vai vir tipo de sequência, tá E essa... É... E essa... Esse Bunker aí vai vir junto da terceira temporada Que vai... Eles mesmos já falaram que vai ser gigante Enorme, tá Isso aí vai ser um hype aí do jogo, tá O jogo já está crescendo Já é grande Mas com isso daí Vai ser... Meu, eu vou estar gravando Vídeos inéditos aí Outros canais vão estar gravando Vídeos inéditos Outras pessoas vão estar conhecendo o jogo, tá Vai ser uma nova temática aí O Bunker Vai ser... Meu, vai ser Tudo show de bola, tá, galera Vai ser incrível Eu estou com altas expectativas aí Eu não... Eu... É ruim, tá Ficar com altas expectativas Porque às vezes Chega aí, tá E não entra daquilo que a gente espera Mas eu sei que vai ser tudo isso, tá Pode falhar ali alguma coisa Mas... Porque vai vir armas novas, tá Peças novas aí Meu, pra que que vai criar um Bunker Sem armas novas Sem peças novas, tá Vai vir muita coisa nova Muita coisa... Muita estratégia aí Pra gente poder estar matando os zumbis, tá Será que vai ter o Bunk aí da parede, né, galera E o Cego, né Tipo, tem um Caçador Cego lá Que é o Boss Será que esse daí É o Boss, esse mapa? Eu não sei se ele vai ser assim Porque eles não iam atacar logo o Boss de cara Assim, num trailer tão curto, né Esse daí eu acho que vai ser só apenas um frenético aí Com uns... Não sei se vai ter o mesmo tanto de vida, hein, galera Já pensou um frenético de mil de vida, hein Tanto aqui... Correndo ainda, galera Meu Deus do céu, hein Vai ser sinistro, tá Então o vídeo de hoje foi esse, tá, galera Provavelmente aí as datas aí É... Se vira aí a atualização do Setor 7 Se já tiver pra ver Eu acredito que vai ser agora finalzinho do mês Comecinho Se não me engano Até nesse domingo, tá Geralmente as atualizações aí vem domingo Segunda-feira, né E essa próxima aí Meu Pra eles fazerem com chave de... É que vai ser uma atualização muito grande, né Mas pra vir com chave de ouro aí Já pra logo do início do mês, tá Pra ficar já o mês todo ali E no mês de dezembro Eu já deixei o trailer aí Do evento de Natal, hein, galera Se eles vêm com esse evento de Natal E assistem o vídeo aí, tá Que tá muito legal, tá Tá tudo na descrição aí Eu espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo da... Peço desculpa aí pela demora também, tá Vou tentar trazer vídeos mais rápidos aí, tá Meus informantes aí estão com tudo E eu te espero no próximo vídeo Não deixe de esquecer de sua avaliação E se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Falou! Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau.